A Santa Casa Saúde traz uma grande inovação, a telemedicina. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde. César, a Santa Casa Saúde traz uma grande inovação? Sim, Lelinha, com imenso prazer que nós estamos vindo aqui no seu programa para apresentar para vocês. A telemedicina, ela vem com um apelo de cada dia a mais aproximar o nosso beneficiário de um acesso à saúde com qualidade, com uma assistência bacana e com tudo aquilo que o beneficiário Santa Casa Saúde precisa. É fantástico, César. Vocês, com essas grandes parcerias, vocês trazem aí uma inovação, uma condição das pessoas terem acesso às consultas, à medicina, a qualquer hora. Exatamente, Lelinha. A ideia da telemedicina com o nosso parceiro Click Life, quando nós pensamos nisso, no nosso planejamento, foi ter um parceiro que faça a visualização e também a assistência de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente. Eu poderia dizer que o plano de saúde de vocês traz uma condição completa? Sim. Hoje, no nosso portfólio, nós agregamos também essa tecnologia para exatamente isso, Lelinha. A gente ter uma saúde, não só a saúde do corpo da pessoa, mas também da parte bucal dela. Hoje, o Santa Casa Saúde tem no seu portfólio produtos, tanto para a saúde, para a medicina, de saúde, assistência, saúde mesmo, mas também para a parte odontológica. Nós temos um produto hoje odonto. César, quer dizer que dentro do aplicativo da telemedicina haverá a possibilidade de uma consulta odontológica também? Sim. O viés é saúde, tá, Lelinha? Então, quando a gente fala, vamos colocar, a pessoa está com uma dor de dente e ela não consegue, não tem uma parte de urgência e emergência disponível, ela pode acessar a nossa consulta e falar para o nosso médico, olha, eu estou com uma dor de dente. A assistência, ela vai ser preconizada para que, num primeiro momento, no primeiro diagnóstico, seja um fator essencial para que ela saia dessa dor que ela esteja sentindo e que ela seja encaminhada também para uma urgência e emergência odontológica, né, com os nossos dentistas, tá? César, Santa Casa Saúde é uma empresa que não para de crescer e não para de trazer inovações? Sim. Hoje, Lelinha, nós contamos com 36.500 beneficiários, a gente chama de vidas, né, na parte de saúde suplementar. 36.500 beneficiários que já têm essa qualidade, né? A ideia é justamente essa, que a qualidade da nossa operadora seja baseada em inovação, em tecnologia e um atendimento humanizado e também nos valores e princípios do Grupo Santa Casa. Vamos sempre para frente com o intuito desse, que a saúde esteja em primeiro lugar em tudo que nós façamos.